Fala galera, Thomas aqui, mais um mega rampa, todo fatiado galera Mega rampa toda curvada, mas parece que é troll Aí parece que ia ter que cair num... Tô certo, velho, eu acho Mas aí galera, se você não é inscrito, já se inscreva no canal, beleza galera? Ativa o sininho e deixa esse like maroto O que é o dom ali, mano? Falou que tá passando a milhão ali, ó Vou descer assim, vou descer assim, ó Eita, mano Caraca, eu não vi Eita, mano, eita, mano Eita, mano Cara, se ficar amarelo, não dá nem pra ver, cadê? Nossa Eita Nossa, quase A Gabi já tinha grudido, já Nossa, galera Meu tio Rapaz Beleza Beleza Cara, se eu tiver que ser grande, hein? O remédio vai ser grande Cara, eu não tinha de cheiro Beleza, mano? Mega rampa toda curvada, galera Olha isso Olha isso Olha isso, bicho doido Cara, se cair no buraco, é receta Receta Eita Eita Cara, se cair de frente, velho De frente, galera Nossa, quase explodiu Mano, eu vi essa água Beleza, vamos Beleza Ufa, mano Achei que eu não ia pegar Ok, ok Mas aqui é da sorte Qual é a sorte? Beleza Beleza, vou dar uma volta Tem buraco ali, tem que dar uma volta Tem que controlar o máximo O máximo Nossa, você já cai no buraco, como? Ufa Bacanagem Cara, agora eu ia ter que dar um máximo Um máximo Ah, velho Tem jeito Cara, é muita sorte É muita sorte Nossa, muita sorte Bora, mano Bora, mano Nossa, mano Aqui E vai voltar, doido Nossa, velho Quase O cara passou O cara passou Ele passou É muito Ok, ok, Zodon, Zodon, boa, me salvou, salvou galera, galera, essa aqui é o mega rampa da loucura, galera, eita, buraco, só não pode explodir, galera, vai, vai, manito, vai, vai, manito, boa, passei de primeira, passei de prima, velho, ai, mano, ele tá rápido, Bora, 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 ia cair, não, o que é grande eu saiba me ganhar nunca, cara é muito grande, porque é difícil, a bolsa, nossa, isso tá slow 2007, Eita! Ah mano, eu explodi, velho! E a mitad, velho, ela está sendo a milhão ali! A parte ali, olha, dá para descer a milhão, sabe? Cai num buraco, velho! Nossa, velho! Quase! Nossa, mano, o cara vem atrapando aqui, velho! O que é eu? Eu! O que é que eu estava fazendo? Até uma volta só, velho! Ai! Nossa! Nossa, galera! Nossa, velho! Eu ouvi um passando aqui! Vai, Manito! Vai, Manito! Nossa, passei, galera! Que imitagem! É... Maluco! Boa 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 boa! Ai, rapaz, que mentira Bora, bora, bora Ai Ah, mano, aí é que você tá num buraco, velho Nossa Aqui tem foguete um pouco mais fácil Muito hard, cara Mega rampa De 99,99 Buracos, galera 99% Buracos Buracos 2 3 2 Rápido A situação Janosso, velho Ajeita aí, carrinho Ajeita, ajeita Ajeita Mano, um teco só pra explodir, velho, ó, com pelo menos três pão pra chegar lá na pista. Nem me acontece isso, velho. Nossa. Ok. Minha nossa, velho. Que difícil, galera. Ah, mano. Nossa, mano, eu achei que tava perto, velho. Ah, cara. Nossa, velho. Nossa, galera. Essa foi boa. Essa foi boa, velho. Nossa, velho. Beleza, galera. Beleza, galera. Nossa, velho. Essa é o mega arranca. Beleza. 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 E aí e faz tempo que eu peguei 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 de primeira vamos ver se nós metemos de novo jurava que tava de lado tá difícil cara vou tentar passar daquele esqueminha lá daquele lado galera e aí e aí e aí e aí e aí o cara bateu ver e aí e aí e aí e aí e aí e aí Minha nossa Vou pegar por aqui Vou pegar Nitro Galera, eu acho que é a última volta Não vai ver nada, mano Ainda ainda Vamos lá 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 Ah, mano, não me agarampa, não, velho. Cara, que dificuldade, irmão. Que dificuldade. Olha aí, mano. Cara, o Rodom ainda chove, mano. Tem um buracão aqui, ó. Ah! Ah, o que, irmão? O que, irmão? Vamos ali, ó. Direto ali, irmão. Ok. Sorte minha. Sorte minha. Tomei um banho. É, galera. Tem mais um, vai descer o último ainda. Ah, já são 25 minutos. Vai dar 30 minutos essa mega rampa aqui, galera. Espero que vocês curtam e estão assistindo a PX, galera. Deixa o like e compartilha. Tá bom? Que vai ajudar muito, beleza, meu rei? Ih, faz a hora aí. Cara, mas... Ih, negócio pesado. Olha, peguei o Zondon ali, nem vi, mano. Nossa, galera. Chega a dar aquela costadinha no Woody. Aquela costadinha no Woody, tá osso, velho. Ah, mega rampa, velho. Tchau. Ok, pegamos. Opa, cai certinho no tudo. Realmente, mano, é grande mesmo. É a última, beleza, pela metade, galera. Galera, estamos chegando na reta final. Cara, 27 minutos, tem corte. Direto. Chegamos com um muito grande. Papai. Ufa, bem. E... Pronto galera, chegamos ao fim galera, nossa galera, muito grande, meu deus cara, minha garrafa grande, olha isso, não vou imaginar que fosse tão grande assim galera, mas galera, deixa você assistir até aqui, deixa um joinha, tá bom, eu vou atalentei bastante, nesse ano 2022 cara, aí promete galera, só conto com vocês, com a ajuda, com o apoio de vocês, beleza galera, e também não esquece, e me seguir também na roxinha galera, na twitch, eu faço lives todos os dias, e gravo ação ao mesmo tempo, beleza galera, então forte abraço, foi